Só vou me inscrever no canal Tessive quando ele toca rap da Akatsuki usando o violino como se fosse uma guitarra. Mais um desafio que a gente não foge, moleque. Só bora. E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Tessive e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E cara, finalmente tô fazendo aqui minha conta, mano. Porque eu tava fazendo uns vídeos aqui, porque era mostrando algumas coisas que eu não tinha aqui. Tava fazendo a conta dos outros, finalmente tô com a minha conta. E cara, eu tava upando aqui as Genkais, porque eu quando não tô sem nada pra fazer, eu entro aqui no Shinno Life e eu começo a upar coisas que eu não uso, mas só quero deixar upada. Por exemplo, eu não tinha a... Aqui ó, pra vocês verem. Eu não tinha a Tome, a Sabiru, essas Genkais aqui upada. Eu simplesmente entrei no jogo e comecei a upar, tá ligado? E cara, eu quando vocês viram, né, nos vídeos passados eu consegui pegar aqui o novo elemento do Gali. E cara, ele tem o que eu precisava, que é um dos golpes que é praticamente parecido com o raio roxo, que é esse aqui, moleque, ó. Esse aqui, mano, esse golpe é muito, mas muito bom, mano. Eu tava querendo um raio roxo especificamente por esse golpe. E cara, finalmente eu consegui a coisa que eu queria, mano. Eu queria literalmente o raio roxo, literalmente só por causa desse golpe. E essa Genkai aqui, esse elemento, essa maravilha aqui, tem o que eu quero, tá ligado? Tem exatamente o que eu precisava. E finalmente, então, eu consegui. Deixa eu usar o Atomic nele pra testar. Ah, o Atomic é meio... Né? Essa aqui é a Atomic do Atomic do Hokage. E cara, nossa, eu fico feliz quando eu consegui esse golpe. Porque o combo que eu tava querendo fazer era incluso com essa paradinha, tá ligado? Tipo, de você avançar pra cima do cara, pá, já mete o outro combo, e te carapral, tá ligado? É uma parada assim, tá ligado? Não que seja esse combo assim, é que eu tô aqui, caso que eu tô equipado aqui. Mas seria interessante o que eu acabei de fazer agora, seria bem interessante. Você usar o R, que é esse dash que vai pra cima, e usar o V da Saberu, mano. É bem interessante até, ó. Por exemplo, vamos supor, eu venho aqui, pá, vou no cara, pô, já uso o V também, automaticamente, ó. São dois golpes seguidos. Mas, cara, é perfeito agora, mano. Agora eu posso fazer o quê? Eu posso ir agora no torneio e testar um dos combos que eu queria fazer, né? Um dos combos. Eu não sei se tem o mesmo efeito. Se eu não me engano, o efeito dessa aqui é um pouco diferente do que o do raio roxo. Porque eu tava dando uma testada, o raio roxo, quando você é atingido por aquele golpe, onde vem duas mãos de raio, você normalmente fica paralisado por um tempo. Isso aqui é diferente. Quando a pessoa meio que pega, você é pego por ele, e a pessoa meio que é jogada um pouco pra longe, né? Como é um vento, então, com o impulso que pega, a pessoa meio que é empurrada pra trás, tá ligado? Diferente do raio roxo que paralisa o cara. Eu gosto de encenar. Não sabe se vocês entenderam o que eu tô falando. Então, mano, basicamente, eu posso fazer o quê agora? Eu posso vir aqui, equipar la mita bijule, certo? E, aliás, eu tava upando aqui, mano. O coelhinho, né? Cês tá ligado? Dois mil bariões do coelho. Provavelmente eu vou me arrepender, porque eu não vou spawnar mais. Provavelmente. Mas tudo pelo entretenimento, né, meu cara? Ó, caraca, da hora isso aqui, mano. Que louco, mano. Enfim, deixa eu equipar aqui as paradinhas. Por exemplo, vou com a minha biju. De certo. Aliás, eu tenho que pegar uns carmas. Dá pra pegar uns carmas. Mas, ok. Aliás, eu peguei isso aqui também, cara. Finalmente, isso aqui era muito bom para usar. Então, vai fazer o quê? Qual que vai ser o como, moleque? Segura. Segura o hype. Vai ficar esse aqui no R. Beleza. Esse aqui vai ficar no T. Na verdade, esse aqui vai ser mais por um golpe secundário. Tá ligado? Por exemplo, eu vou usar o R. Certo? Vou pra cima do cara. Vou usar todos os combos que eu tiver pra usar. Suave. E depois eu vou usar esse aqui pra ir pra cima do cara. E meter outro como. Tipo assim, se eu errar um, eu tenho outro, basicamente. Tá ligado? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar esse aqui no R. Né? Esse primeiro aqui no R. Vai pro R, rapaz. Bugou. Não quer ir pro primeiro, mano. Bugou. Meu Deus, espera. Esse aqui vai pro R. Esse elemento, no caso, ficaria no T. Que seria um golpe secundário. O caso eu errei. Então, você vai ficar aqui no R. Beleza. Fechou. Ok. Esse aqui vai ficar no H. Eu gosto sempre de usar ele no H. Ok. E o resto dos elementos, eu prefiro usar também... Ah. Caraca, pior que eu vou colocar o Yang. Vai... O Ying vai resetar tudinho, né, mano? Ô, Deus. Cadê? Ó, vamos lá. Deixa eu sentar aqui, ó. Beleza. Elemento 2. Ok. Equipado. A gente vai usar, obviamente, Madarinha. O básico. Tá ligado? Ok. Também a Jusenko, que é muito boa pra gente fazer o nosso combo. Ela é muito, mas muito importante. Beleza. Jusenko equipada. São só essas duas Gankai mesmo que a gente vai usar. Então, vai. Voltando ao assunto. A gente vai colocar esse aqui. Na verdade, eu vou colocar esse aqui no secundário, que é no T. Porque eu vou tentar acertar com o outro, na verdade. Porque eu... Se eu errar com esse, eu vou e uso esse aqui, que é do T. Certo? Esse aqui vai pro H. Beleza. Vamos lá. Elemento. Dos elementos, o único que eu gostei foi realmente só esse, né? Tipo, de vir com venda aqui. Então, de resto, o Y vai ficar na mesma coisa. O F vai ficar no meio de uma paradinha. Esse aqui vai no F. E... Esse aqui era a mesma coisa, praticamente, do R e do T. Que ele meio que vai pra cima do carinha, tá ligado? Só que... Não, eu não vou precisar usar esse aqui. Então, eu vou colocar esse aqui. No G. Deixa eu até só testar pra lembrar qual que é o golpe dele aqui. Pegar o Chaka, na real. Beleza. Calma, deixa eu testar aqui. Tá, beleza. Boa, bacana, bacana. Fechou. Tá, vai esse aqui mesmo. Ok. Então, aqui tá acertado já nossos golpes. Nosso Bloodline é o básico, né? Essa aqui vai no V. Essa aqui... Essa aqui vai no B. E essa aqui vai no N, mano. E com isso, a gente tem aqui o nosso set equipadaço. Pronto pra combar geral, moleque. Ó, vem aqui na sub-habilite. Equipa Biju. Só bora, mano. Dá-lhe. Dá-lhe nos inimigos lá no torneio. Então, moleque, só bora pro torneiozão com o nosso novo combo. Finalmente consegui alguma coisa que eu tanto queria. Que também era isso aqui, que eu queria pra caramba isso. E também esse T aqui, que é essa paradi... Eu usei os dois junto, mano. Caraca, eu... Eu usei o Rasengan e o Teixoto. Que loucura. Descobri uma nova tática. Mas, enfim. Finalmente consegui. Então, bora testar esse combo novo. Galera, seguinte, mano. Entrei aqui, já tá iniciando... Seguinte, entrei aqui na partida já, tá iniciando aqui. Só que eu queria mostrar uma coisa pra vocês antes, beleza? Mano, é uma coisa que pouca gente sabe. E sempre que eu entro aqui no servidor, vou falar... Nossa, é um fake no T-Civ? T-Civ é fake. Então, tem uma coisa que eu posso fazer. Onde apenas as pessoas que tá ligadas no canal vão saber disso. Porque pouca gente sabe dessa tática. Que é o seguinte, mano. Você vem aqui, você consegue subir aqui no mapa, beleza? Mano, pouca gente sabe disso aqui. Eu vejo pouca gente mostrando isso aqui, tá ligado? Então, se você saber que eu sou eu. Eu vou tá, sempre quando eu entrar no torneio, eu vou tá gravado nessa parede aqui, mano. Sempre, sempre. Se eu lembrar também. Toda vez que eu entrar, pra vocês saberem que sou eu. Eu vou simplesmente vir aqui na humilda... Na humildar só. Pá, pá, subindo, subindo. E ficar aqui, ó. Aqui, ó. Travadão na parede, beleza? Ok. Tá, mas ó. Eu tava dando uma olhada. Que droga, mano. Eu sou o último pra lutar. Eu sou... Nossa, eu sou um cara muito ansioso pra lutar do China Live, velho. Eles me colocaram como o último pra lutar. Agora tá sendo a batalha entre o Inê versus o Kauan. Tá, o Inê. Inê de Joko, tá? Não que seja o Inê uma fula. Ah, o brabo. Mas o Pato, né? O Pato. Meu freguês. E agora depois vai ser eu versus o Fúria 657. O cara, brabo. Fúria. Brabaço. Tá, mano. Só bora, velho. Tomara que o nosso combo dê certo, moleque. Bom, de início já dava muito certo como é que o proceder a gente já tinha, né? Que era dos golpes lá. Então, basicamente, agora... Talvez pra gente acertar o inimigo vai ser um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Pra nocautear o inimigo e a gente conseguir fazer o nosso combo. O que que vai acontecer, mano? Eu, basicamente, vou jogar a Kunai, né? Vou jogar a Kunai. Vou pra cima de outra cara com a Razeiga. Vou usar o V. Ó, agora é gente. Isso é a metade. Se liga na tática, Zora. Se dá certo. Isso é. Se dá certo. Se liga na tática. Vai ser a nossa batalha. É agora a nossa batalha. Só bora, mano. Se liga na tática, moleque. Vamos lá. Invoca a bijuzona aqui. Beleza, marota. Beleza, mano. Basicamente, já veio aqui, ó. Calma, calma, calma. O cara tem que tá parado também, né? É, fica... Nossa, o cara tá na tática. Nossa senhora. O cara tá seguindo a mesma tática aqui, mano. Mesma tática aqui, né, pilantra? Mesma tática aqui, né? Bugou aí. Se enferrou, meu parceiro. Bugou aí e se enferrou, meu parceiro. Toma. Ele usou a mesma tática aqui, mano. Opa, calma, 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 calma. Ó. Ah, já errei. Tá vendo? Ui. Toma. Ok. Ih, não deu muito certo. Mas ok. Nossa senhora. Nossa, bugou muito. Mas beleza. Está suave. Carrego o chakra. Beleza, 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 beleza. Ok. Toma. O cara vai vir com a biju. Tá, ele tá usando a biju. Pilantra. Pilantra. Tá usando a biju também. Vem, vem tranquilo então. Mas quem acerta o outro mais. Quem acerta o outro mais, mano. Quem acerta mais o outro, mano. Vai ser isso a tática. Ok. Travei. Nossa, como é que eu errei isso, velho? Tava bem parado em cima de mim. Como é que eu erro isso, mano? Como é que eu erro uma parada dessa, velho? Como é que eu erro uma parada dessa, mano? Caraca, foi muito feio agora. Tá, ele é difícil. Esse aqui é um oponente brabo demais. Ah, voa não, mano. Ah, voa... Opa, se ferrou, meu parceiro. Se ferrou, meu parceiro. Se ferrou, meu parceiro. Se ferrou, meu parceiro. Acabou o MD e já era pra tu, meu parceiro. Já era pra tu. Acabou o MD e já era pra tu, meu parceiro. Ó. Nossa, eu errei muito isso aqui. O cara tem que estar parada em cima da minha pra acertar isso aqui, mano. Só não tomou de mira, né, mano? Só não tomou de... Mas tá suave o resto. Beleza. Vou jogar aqui e finalizo com a bijuzinha. Toma ali. Entendeu como que já era, mano. Acabou o MD no Shino Life. É morte na certa, mano. É morte na certa. Imagina se ele ainda ganhou. Imagina. Deixa eu ver aqui. Nossa, minha visão bugou. Não, passamos, moleque. Gente, jogou bem, Fúria. Brabo. Jogou bem zaço, mano. Cara, eu errei muito a... A... A Kunai. Mas esse aqui também é campo aberto e também é biju. Cara, biju é rápido demais. Então pra citar isso aqui é um pouco difícil. Mas eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar, assim que eu invocar a biju e também ativar o Mangekyou, vou tentar jogar de longe. Eu não sei qual é a distância que essa Kunai funciona, certo? Porque... Porque que acontece? A gente tá lá no início do mapa, certo? E tem o nosso inimigo lá do outro mapa. Eu não sei dizer se o trajeto da Kunai vai chegar até o ponto onde o cara tá, tá ligado? Então a gente vai ter que testar isso. Então vou ativar a biju, ativar o Mangekyou e jogar a Kunai pra cima do cara. E se a gente errar, a gente faz a paradinha que é o jogo T e joga o V depois, né? O combo. Mas, cara, eu fui testar agora, eu tentei acertar ele ali. Não deu muito certo, eu acho que eu errei. Eu acho que eu tenho que pegar muito em cima. E o... E o raio roxo, tipo, não precisa você pegar aí em cima do cara. Mas antes de pegar do lado, o cara já sofre um dano. É que nem o ZUT, pelo menos eu não vi que acertou ele, tá ligado? O cara, eu sou muito seu fã. Tamo junto, meu querido. Tamo junto, é nóis. Tamo junto. Tamo junto. Mano, só até esperar terminar aqui a batalha entre o Alisson versus o Matheus Danuninho. Um belo nome. Achei incrível esse Danuninho. Tá, vai ser a gente versus... Quem, 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 quem? Ah, não consigo ver, caso meu tá bugado. Contra o Kauan Extreme. Isso aí, moleque. Kauan Extreme versus eu. Mas eu tô bugadaço, mano. Tô bugadaço. Enfim, cadê? Tá terminando a batalha deles. Semifinal agora. Bora, moleque! Ih, cara. Nossa, moleque. Não sei por que eu tô empolgando tanto em tirar PVP, mano. Nossa, é muito bom, velho. Cara, até no Minecraft, quando eu jogava, mano. Nossa, eu vivia no Sky Wars. Não sei se vocês jogam mais. Provavelmente já jogaram. Mas, cara, eu só vivia no Sky Wars no Minecraft, mano. Aí, outro jogo de PVP aqui que eu adoro. Ah, moleque. Empolgou pra caramba, mano. Eu fui... Empolgou pra caramba. Eu fui tentar fazer a mesma coisa que tu com o level 300. Eita, deu certo? Ai, não, não, não. Nossa senhora. Nossa, ó. Ah, WO, mano. Não, véi. Não faz isso comigo. WO, não, mano. Não quis toda a batalha. Não quis... Ah, mano. O cara quitou toda a batalha. Tá, tamo na final agora, mano. Ah, o cara quitou toda a batalha, mano. Nossa, minha visão bugou. Ferrou muito agora. Tá, ó. Ok, aqui. Tipo o Mangekyou. Tipo o Mangekyou. Agora tenta agora, ó. Joguei. Nossa, errei. Tá, ela meio que dá uma subida. Ui, o cara tá com a paradinha isso aqui. Que é complicado, né, parceiro? Nossa, o cara jogou uma coisa ali em mim. Tá, eu vou jogar isso aqui nele. Toma um solzão pra tu e meu parceiro. Toma um solzão pra tu. Pra aquecer. Pra ficar quentinho. Quentinho. Toma. Toma. Quentinho, fica quentinho. Beleza. Calma, calma, calma. Ai, caramba. Tá, ok, ok, ok. Toma. Nossa senhora, ele me pegou. Opa, acertei também, parceiro. Peguei. Ok, eu consegui escapar a pilantra. Toma, peguei agora. Não, não, não. Que? Ah, tava sem chakra, mano. Nossa, tava sem chakra muito agora. Droga. Ah, pilantra. Pilantra, pilantrinha. Pilantrinha. Pilantrinha demais, vem. Não, 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 não. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Vem. Toma. Ai, não acertou. Tá vendo, mano? Toma. Ok, 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 ok. Calma, calma, calma. Vem com isso pra cima de mim também não, mano. Vem com isso pra cima de mim também não. Tá, vem biju agora. Será que tem minha biju? 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 Ah, pilantra. Esperto. Esperto. Mas tá tomando dano. Ai, caramba. Cadê o cara? Espera. Não. Nossa senhora. Nossa senhora. Pelo amor de Deus, mano. Buguei muito agora. Ok. Nossa, eu me ferrei muito agora, mano. Nossa, eu me ferrei... Nossa, bugou. Consegui carregar o chakra. Não consegui carregar o chakra, mano. Nossa, eu me ferrei muito agora. Agora eu me ferrei demais, mano. Agora eu me ferrei demais. Agora eu me ferrei demais. Nossa, me pegou. Caraca. Boa, mano. Boa. Jogou bem. Jogou bem. Matheus ganhou, mano. Cara, sério. Com biju não dá de acertar. Porque, cara, é muito rápido. Biju, pra acertar essa kunai é muito rápido. Mas se pega, arregaça, moleque. Mas se pega, arregaça. O cara jogou bem. Mas, enfim, mano. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. É muito importante. Eu não vou deixar o canal. Já se inscreve. E ativa a notificação. Bom, é isso. Um grande abraço. Falou. E até o próximo vídeo. Tchau.